Rapaziada, 13 de Agosto, 13 de Agosto hoje, fazemos aqui o grande Tiago Cadete Coimbra. Coimbra, seguidor da rapaziada, não perde um Sporting, claro, doente tem que ser, e anti-rabilhagem. Parabéns Tiago pelos teus 15 anos, epá, aí vamos ser campeões, isto é preciso, é calma, temos de ter calma. Também fazemos aqui a grande Sandra Domingos, faz 44 anos. Sandra também, seguidora da rapaziada doente do Sporting, acompanha tudo. Aliás, como qualquer pessoa da rapaziada. E é isso, parabéns Sandra, beijinho, viva o Sporting, somos os maiores, vamos ser campeões. Abraço aos dois.